É inegável que o uso regular de substâncias poderosas pareçam ser necessárias para ser um fisiculturista de classe mundial. Enquanto os esteroides são muito comuns e abertos ao debate por serem prejudiciais ao corpo, há quem diga que algumas outras drogas como insulina, HGH e diuréticos vêm com consequências muito mais fatais. Vamos dar uma olhada em alguns fisiculturistas que infelizmente morreram cedo demais. Dallas McAver começou sua carreira bem jovem. Ele venceu 3 de 5 competições da IFBB entre 2012 e 2015. Também ficou em 8º lugar na competição Mr. Olympia de 2016. Em março de 2017, Dallas se sentiu mal no palco e desmaiou enquanto posava no Arnold Classic, na Austrália. Ele explicou mais tarde que estava lutando contra uma infecção respiratória que acabou evoluindo para uma bronquite, dificultando sua capacidade de recuperar o fôlego. Em 22 de agosto de 2017, Dallas foi encontrado no chão de sua casa com comida espalhada ao seu redor. Ele foi declarado desaparecido às 3 da manhã. Coração aumentado, rins hipertrofiados, fígado com 4 vezes o tamanho normal e câncer de tireoide foram observados na autópsia. Sua morte foi triste, mas também trouxe à tona sua história com o uso de esteroides. Andreas Manzer era um fisiculturista profissional da Áustria. Conhecido por seu físico extremamente condicionado. Sua estreia no fisiculturismo vem em 1986, nos campeonatos amadores europeus. Ele se tornou profissional com sua vitória nos pesos pesados, nos shows Amadores Mundiais da IFBB, de 1989. E competiu em inúmeros torneios, incluindo Mr. Olympia e Arnold Classic. Em 12 de março de 1996, ele começou a ter sangramento interno no seu estômago. Quando o sangramento foi interrompido pelos médicos, seus rins e fígado entraram em colapso. Na manhã de 14 de março de 1996, o mundo do fisiculturismo acordou com a notícia devastadora de Andreas. O fisiculturismo recebeu muitas críticas sobre o uso prejudicial de esteroides anabolizantes. Essa questão voltou à tona com a sua morte. É claro que essas substâncias foram um fator no caso. Mas essa é a história completa? Bom, nunca saberemos. Daniel Sakarachi nasceu em 17 de fevereiro de 1980, em Livorno, Toscana. Ele se interessou pelo mundo do fisiculturismo desde cedo e se tornou profissional aos 26 anos. Esteve perto de se classificar para o Mr. Olympia no GP da Espanha de 2006. Além de ser um fisiculturista a nível Europa, ele também apareceu no livro dos recordes, com os maiores braços do mundo, com cerca de 55 centímetros. E o fisiculturista masculino competitivo mais pesado. Sakarachi foi preso em 2011 sob acusação de marketing ilegal de esteroides, e brevemente submetido à prisão domiciliar. Rumores dizem que ele sofreu um problema cardíaco, resultando em um ataque cardíaco. Aparentemente, desmaiou e bateu a cabeça em 4 de setembro de 2013. Sua mãe encontrou o corpo de Sakarachi, que havia acabado de voltar da Finlândia, onde participou de vários eventos esportivos. George Peterson faleceu dias antes de competir no Olympia de 2021. Participou de vários shows, incluindo aparições no Olympia, como na Classic Physique, antes de passar para a categoria 212. Esperado para retornar ao grande palco do Olympia no fim de semana, ele esperava quebrar a sua série de aparições no show. A estrela do fisiculturismo de 37 anos foi encontrada em seu quarto de hotel de Bruxos. Supostamente, George foi encontrado com sangue em volta do nariz, o que sugere que sua morte pode estar relacionada a um aneurisma. Sua equipe que estava no hotel e mais tarde os paramédicos tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso, pois parecia que tinha falecido há várias horas antes. De acordo com o treinador de George, Josh Miller, ele estava energético e no ponto, tanto mentalmente quanto fisicamente. E, portanto, a trágica notícia surgiu do nada. George Peterson era um cara legal e um grande embaixador para o esporte. Sua morte foi imensamente lamentada por toda a fraternidade do fisiculturismo. Anthony era graduado da Universidade de Boston e trabalhou como personal trainer por mais de uma década. Ele foi campeão overall da Nova Inglaterra em 1997 e esteve no top 10 do NPC Nationals em várias ocasiões, além de competir no powerlifting em 1997. Rasgou o músculo do tríceps enquanto treinava para o NPC Nationals e teve que fazer uma cirurgia para recolocá-lo no cotovelo, o que atrasou quase dois anos da sua carreira, mas acabou voltando para a academia. Os médicos, em 2002, o diagnosticaram com doença cardíaca congênita. Ele estava em Petersburg, dentro de seu quarto de hotel, onde iria competir no Masters Nacional, quando ele desmaiou em seu quarto, na Sheraton Station Square. Uma autópsia determinou que o Sr. Darezo faleceu devido a uma cardiomeopatia, de acordo com o escritório do legista no condado de Allegheny. Greg Kovacs era um fisiculturista canadense, nascido e criado em Cataratas do Niágara, com uma altura monumental, em comparação com a maioria dos fisiculturistas profissionais. Com 1,90m de altura e com cerca de 180kg, ele era um fisiculturista raro, com um físico enorme. Gregory teria desenvolvido mais de 68cm de braços no auge de sua carreira. Sua maior colocação profissional no fisiculturismo foi o 13º lugar, em 2004, em Arnold Classic. Kovacs morreu em 22 de novembro de 2013, à meia-noite, em seu condomínio, e a causa foi insuficiência cardíaca. 6 de novembro de 2021 O dia em que o mundo do fisiculturismo e fitness foi sacudido pelo fisiculturista profissional e vencedor do Mr. Olympia de 2018. A morte repentina de Sean Roden, supostamente devido a um ataque cardíaco. Roden não é um fisiculturista qualquer, além de seus ombros monstruosos e quadríceps gigantes. Ele fez história em 2018, ao se tornar o fisiculturista mais velho aos 43 anos e 5 meses de idade, a ganhar a coroa do Mr. Olympia. Infelizmente, Sean Roden foi banido de competir no concurso de 2019, devido a uma acusação de má conduta física. Quem iria pensar que 2018 seria a última vez que Sean pisaria no palco do Olympia? Bom, Roden não teve a oportunidade de sequer se defender ou limpar seu nome. Talvez, Sérgio Oliver Jr. acertou em cheio quando ele disse que Sean Roden morreu porque ele não podia fazer o que amava. O fisiculturista profissional da IFBB, Scott Milne, faleceu inesperadamente de um ataque cardíaco em sua casa aos 46 anos. O fisiculturista canadense competiu de 1996 a 2004, ganhando seu ProCard em 2002. Milne lutou com lesões ao longo de sua carreira e nunca registrou uma vitória em um show profissional. Como resultado, Scott parou de competir e concentrou seus esforços em ajudar os outros a treinar. Ele também teve alguns shows de atuações em um programa de TV canadense. Em uma entrevista em 2010, Scott expressou uma grande influência em seu desejo de competir no fisiculturismo, que veio de ninguém mais e ninguém menos que Arnold Schwarzenegger. Scott Milne teve algumas questões legais controversas em sua vida, como o tráfico de drogas e esteroides. Mas o gigante de 1,92m de altura e 113kg foi amado pela comunidade de fisiculturismo. David Palumbo postou a seguinte mensagem sobre o infeliz falecimento. Abre aspas. Sinto muito em saber que um dos verdadeiros super freaks, Scott Milne, faleceu de um ataque cardíaco. O alce canadense, como ele era conhecido, fará falta, mas não será esquecido. Fecha aspas. Nasser Elson Bache nasceu em 15 de outubro de 1965. Se formou na Universidade de Augsburg, na Alemanha. Seu pai era egípcio e sua mãe era da Yugoslávia. Ele era forte e tinha uma genética ideal, pois diziam que ele fazia supino reto com 85kg quando ele tinha apenas 17 anos de idade. Nasser começou no fisiculturismo em 83. Sua primeira aparição na competição Mister Olympia foi em 1994, onde ele ficou em sétimo lugar. Ele se classificou para 10 competições consecutivas do Mister Olympia e entrou em 9 delas. Sua melhor colocação na competição foi em 97, onde ele ficou em segundo lugar, atrás de Dorian Yates. Nasser é muitas vezes referido como Mister Olympia sem coroa. Muitos acreditam que o professor deveria ter vencido essa competição. A maior vitória de sua carreira, talvez, tenha sido sua vitória no Arnold Classic de 1999, em Ohio. Ele sofreu uma infecção por estafilococcus no ombro, que quase lhe custou a vida. Ele ficou no hospital por um longo tempo e precisou de várias operações. Foi requerido um transplante de coração, mas ele não se qualificou como candidato. E então, ele escolheu passar seus últimos dias com sua família no Egito. Ele faleceu enquanto dormia, devido a uma insuficiência renal e cardíaca. Mike Matarazzo é um dos fisiculturistas mais conhecidos de todos os tempos. Lembrado por suas panturrilhas e braços impressionantes. Mike nasceu e foi criado em Boston, Massachusetts. Como muitos outros em sua geração, Mike decidiu tentar a sua sorte no boxe, inspirado em Rockball Boa. Ele ganhou seu primeiro título aos 24 anos. Tornou-se campeão dos Meio Pesados de Massachusetts, em 1985. Competiu sete vezes no concurso de Mr. Olympia, de 1991 a 2001. Sua melhor colocação foi o nono lugar em 98. Ele se aposentou em 8 de dezembro de 2004, por causa de uma cirurgia cardíaca de peito aberto. Ele teve um ataque cardíaco 3 anos depois, em 8 de novembro de 2007. Acabou falecendo em 16 de agosto de 2014, enquanto esperava por um transplante de coração. Me diz aí nos comentários o que você achou dessas mortes tão precoces. Foi a seleção natural da vida ou os esteroides têm sua parcela de culpa? Eu vou adorar saber. Te convido a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar para um amigo ou amiga que precisa ver esse vídeo. Eu sou o Jeff e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima!